Olha só, o que que tu pensaria se, por exemplo, eu não gostasse da skin do Geleia no Minecraft? Porque, sei lá, são duas cores muito fortes e isso aí faz os meus olhos doerem. E com base nisso aí da skin dele, faço um vídeo criticando o Geleia e o público dele? Falando por 10 minutos que eu não sei como que alguém aguenta alguém ficar olhando pra isso? Girando, obviamente, um hate de graça pro cara. Imaginando esse mundo distópico aí que eu postei esse vídeo, esse vídeo viraliza. E do nada, vários outros youtubers porque o meu vídeo viralizou, começam a falar coisas sem sentido do Geleia. Tipo, eu não gosto dele porque ele usa óculos. E do nada tem uma comunidade inteira contra o cara. Tu acha que isso tem sentido ou é nada a ver? Porque o caso de hoje, mano, é bem desse jeito. E obviamente o Geleia foi só um exemplo, né? A skin dele é maravilhosa. Bora combinar que cada pessoa tem o seu gosto e naturalmente tu vai gostar de algo que eu não gosto. Eu acho a coisa mais natural do mundo. Mas tá acontecendo uma coisa na comunidade de Minecraft, mais ou menos, mano, que eu não consigo entender, sabe? Porque parece, na minha opinião, meio que um ódio gratuito só pra conseguir visualização. E nada mais, sério, nada mais mesmo. E pra falar a verdade, eu acho que eu preciso dar a opinião de você sobre isso. Geralmente vocês assistem um vídeo que eu faço aqui e eu acho que vocês concordam comigo, sabe? Mas agora eu acho que eu quero concordar com vocês porque eu não tô entendendo, entendeu? Mas antes, me fala aí, tu já conhece a Blaze? É a famosa mata-fome do Tosh porque eles estão patrocinando esse vídeo aqui. Na Blaze tem vários modos de jogo como Crash e o Double, mas hoje eu vou mostrar o Minus pra vocês. E não, não é o Minus Craft. Até porque a Blaze é só pra maiores de 18 anos. E olha só que interessante, pessoal. Eu tava com 1.700 reais. E o meu objetivo, basicamente, jogando, era chegar em 2.500. E pra depositar, gente, é claro, é muito fácil. Só clicar nesse botão vermelho aqui e escolher uma dessas funções. Por exemplo, o Férica demora um pouquinho mais. Mas quem usa, geralmente, é porque não tem cartão. E olha só, tem até o famoso Pix aqui, mano, que entra na hora o dinheiro. Na luta dos 2.500 reais, mano, infelizmente, na primeira vez eu já perdi muito Easy 500 reais. Na doideira, mano, eu botei mais 500 porque eu acho que esse Minds é bem interessante. Eu acertei um diamante, mano, depois dois. E no terceiro, mano, pois é. Mas na loucura de não dizer que não te quero, mano, eu botei todo o dinheiro que me restou, que era 677 reais. E eu achei, mano, um monte de diamante. Olha só, 1, 2, 3, 4. Eu tirei agora porque eu não sou tão louco assim, mano, e pronto. 2.600 reais, mano, meta batida. Tu pode usar Blaze pelo teu computador ou celular. E o mais importante mesmo, o mais legal, gente, é que usando esse meu código aqui, tu vai, literalmente, multiplicar o que tu botar na Blaze. Com limite máximo de mil reais, tá? Confere a descrição, pessoal, e bora pro vídeo. O meu último vídeo aqui foi basicamente sobre o Tico Teco e também lá o YouTube Shorts. E como eu falei, tem muitos YouTubers surgindo do nada e crescendo por conta disso. No Brasil tem um monte de referência, cara, mas na gringa também tem um monte. Tem uma YouTuber lá na gringa chamada Jilly Bean, que ela é uma YouTuber de Minecraft. Na verdade, mais ou menos, porque no início ela não fazia gameplays em The Mine ou realmente jogava, sabe? Ela cresceu meio que fazendo shorts aleatórios porque ela botava uma gameplay de parkour no fundo. E ficava falando sobre outra coisa, sabe? E realmente ela cresceu muito, cara. Num mês ela ganhou quase 700 mil inscritos. Imagina, 700 mil pessoas novas acompanhando de um mês pra outro, realmente tu tá explodindo. Tu realmente vai ter um público muito grande que não te conhece muito bem ainda. Que tá te conhecendo. Vendo agora, isso aí parece uma chance muito grande de alguém fazer aquele quebait com o teu nome, sabe? E realmente aconteceu. Atualmente ela tá com 2 milhões e meio de inscritos, só que agora meio que virou uma moda assim falar mal dela. Simplesmente porque, na minha opinião, cara, como eu já falei da Viu, sabe? Porque, obviamente, como também tem uma comunidade de comentário e opinião aqui no Brasil, na gringa, também tem um nicho parecido. Onde os canais dão a sua opinião e comentam sobre alguma coisa, não sei. E assim, não é só de agora, mas tem muitos canais que tão falando sobre ela. E eu acho os motivos muito sem noção, olha só. Eu vou dar um exemplo desse cara aqui que foi o primeiro que viralizou falando sobre ela. Ele não pegava tantas views no canal dele, só que ele viu outro youtuber falando sobre ela. Tipo, falando uma roça. E esse outro youtuber tava indo bem em views por conta disso. E ele percebeu. Caramba, fala a moda de Jilly Bean realmente dá view. Então eu vou fazer um vídeo aqui só pra ver. E ele postou. Por que que eu não gosto da Jilly Bean? E esse vídeo aí, mano, pegou mais de 1 milhão de views. E esse vídeo meio que começou um efeito borboleta assim da farmação. Vários youtubers na gringa começaram a mostrar o quanto que a Jilly Bean é cringe. Que ela faz coisas erradas e obviamente todos esses vídeos aí estavam viralizando. E nem viralizando porque tipo, nossa, tão falando muita verdade, sabe? Ela tá sendo cancelada. Não necessariamente, pelo menos na minha visão. Mas sim, só porque a Jilly Bean tava em alta. Todo mundo queria ver algo em relação a ela, principalmente se for negativo. A curiosidade, sabe, bate muito mais alto. Por exemplo, um exemplo que quase tentaram cancelar ela. Mano, a Jilly Bean tava jogando FNAF numa live. E eu acho que esse jogo aqui é FNAF, eu não sei, comenta aí. E ela fez um humor um pouquinho pesado, sabe? Do nada apareceu esse bicho e ela chamou o bicho de pedo. Porque, sei lá, mano, tava assustada e xingou o bicho, sabe? Só que muitas pessoas começaram a pegar esse clipe e começaram a divulgar tentando cancelar ela. E eu acho ridículo, sem noção, não tem noção nenhuma. Por que que vai cancelar a guria? Porque ela zoou o boneco inanimado ali, sei lá, mano. Pra vocês terem noção. Ela teve que ir lá no Twitter e fazer uma nota explicando, tá ligado? Mas todos os youtubers não tavam falando mal dela por conta disso e sim por conta de outros acontecimentos. Tipo, o fato dela realmente gritar bastante no microfone. This might be my worst mistake yet. Ela realmente, em todo vídeo, o cara fica falando pertinho e gritando, sabe? E algumas pessoas não gostam disso e falam que grito não é comédia. E eu concordo. Nem sempre eu acho engraçado. Mas simplesmente quando eu não gosto de algo e não tá fazendo problema... Agora tô dando risada no meu grito e eu realmente acho que grita comédia sim. Mas quando eu não gosto de algo e esse vídeo aí não tá fazendo mal a ninguém, sabe? Eu só vou ver outro vídeo, mano, e pronto. Eu não faço um vídeo sobre isso. Tem outra coisa também que estão chateando ela, que assim... Eu fiz um short aqui no YouTube inspirado nela. Na verdade, tentando bater uma meta que ela fez. Que foi a conquista de ser o short mais comentário do mundo. Isso foi muito legal. Inclusive, no meu short, a gente chegou a um milhão de comentários, mano. Será que esse é o short mais comentário do Brasil? Eu não tenho ideia. Só que ela fez isso aí na gringa e realmente conseguiu muito comentário. Muito mais do que eu. Só que ela pediu pras pessoas comentarem algo específico. Que é, não é um erro, é uma obra-prima. Acontece que essa frase aí que ela falou, mano... Meu Deus, todo mundo comentou muito. Muito mesmo virou meme e viralizou. Pra vocês terem noção, cara. Até o canal do YouTube comentou. E eu acho isso muito diferente e incrível, sabe? Mas o que eu acho que ninguém esperava e eu pelo menos não esperaria... É que esses inscritos aí que comentaram nesse short... Fazendo esse short virar o mais comentário de todos... Simplesmente saíram comentando no YouTube inteiro. Basicamente, todos os vídeos na gringa tinham pelo menos um comentário falando que não era um erro e sim uma obra-prima. E assim, por mim, eu pelo menos não vejo problema, sabe? Por exemplo, se o YouTuber BR faz um desafio e isso viraliza muito... E do nada aparecem pessoas aqui no meu canal comentando... Beleza, pô, mano, acontece. É, a comunidade do cara é muito maluca. Mas vamos dizer que eu não gostei disso, mano, porque, sei lá... Eu não tô conseguindo mais ler os meus comentários porque só tem esses comentários aí incomodando. O que eu acho que não era o caso, não era tanto assim, tá ligado? Mas o máximo que eu vou fazer é ir no meu canal no YouTube, mano, e bloquear essa frase. Porque literalmente tem como bloquear palavras e frases que a gente não gosta. Então, é muito fácil, bloqueei e pronto, acabou, tá ligado? Mas não, esse aí é um dos grandes motivos das pessoas não gostarem da Jilly Bean. Porque o público dela, mano, começou a espalmar um monte em vários canais. Coisa que, tipo, ela não pediu em nenhum momento. Era só pra fazer o vídeo dela mais comentado ali. E bora combinar que geralmente o YouTuber gosta de comentário porque dá engajamento. Mas os YouTubers da comunidade dão opinião lá, mano. Sei lá, mano, sinceramente. Eu acho que eles querem criar uma pauta pra ter view. E ainda que, olha só, ela posicionava a comunidade dela. Pros inscritos não ficarem importunando outras pessoas, sabe? Outros YouTubers e streamers. Comentando que não é um erro, é uma obra-prima. Que ela gosta que aconteça no canal dela, só que geralmente as pessoas não gostam. E ela botou que tava falando sério. E assim, eu acho que ela nem tinha obrigação de botar isso. Porque, às vezes, acontece, mano. Tu não tem poder sobre o teu público. Tu não tem como ter o controle das pessoas, simplesmente. Se eu tivesse falado pras pessoas comentarem algo específico no meu short, por exemplo. Tipo, não é uma distopia, é uma utopia. Com certeza alguém iria comentar isso em outro canal. Porque eu não tenho controle sobre ti que tá me ouvindo. E ao mesmo tempo que isso aí tava acontecendo, ela meio que tava mostrando o rosto dela na vida real, assim, pela primeira vez. E ela não mostra o rosto completo. Ela usa uma máscara e também um óculos. E ela parece realmente gostar da privacidade que ela tem. Tanto que na build, o canal dela tem algumas regras, assim. Que não é pra ninguém ficar tentando adivinhar onde é que ela mora ou a idade dela. E também não perguntar quando que ela vai mostrar o rosto. E tá bom, direito total dela, né? Acontece que as pessoas começaram a incomodar ela em relação a isso também. Primeiro que estavam falando que ela tava copiando o outro YouTuber. Porque ela fez um vídeo fazendo um cookie, por exemplo. E com máscara. E o outro YouTuber lá também. E depois começaram a vazar dados pessoais dela, mano. Tanto que estou procurando no Google. Atualmente tem foto dela sem a máscara. E isso é meio, pô, mano. Vazar a privacidade da pessoa. Vários vídeos com milhões de views simplesmente falando mal dela. Só porque, sei lá, o público dela saiu comentando em um monte de canal. E porque ela fala alto no microfone. Eu realmente acho sem noção, sabe? Não faz sentido fazer tantas críticas assim. Sendo que são coisas que nem é pra ser tão criticado. Acontece que quando uma pessoa vê que faz sucesso falar sobre uma coisa. Outra pessoa vai lá e faz. E daí outra pessoa vai lá e faz. E daí outra pessoa vai lá e faz. É um ciclo viciante ter pessoas que querem view. É claro, mano. Que se tu tá criticando alguém que realmente tá fazendo coisas erradas. Mesmo que vai te dar visualização ou não. É uma coisa, tá ligado? Mas fazer vídeo de tipo. Ah, por que que eu não gosto de tal pessoa? Só pra criar um ódio numa comunidade e fazer view. Eu acho nada a ver. Por exemplo, o cara que postou vídeo falando que não gostava dela. Depois entrou no Discord dela. Só pra, sei lá, mano. Ser banido e fazer mais um vídeo. Não tem sentido, tá ligado? A comunidade da gringa eu acho que tá um pouquinho contra, acende ele bem. E eu acho que é só porque ela faz sucesso, mano. Essa aí é a minha opinião e sinceramente eu quero saber de vocês. Ah, e olha só, pessoal. Hoje ou amanhã vai ser um vídeo lá no meu canal que te ensina a crescer no YouTube e utopia. Justamente com o Geleia que eu citei lá no começo. Então passa no comentário fixado aí que eu acho que vai ser bem legal, tá? Como eu falei, mano, eu não sei. Não é uma distopia, é uma utopia e tchau.